Mais notícia por aqui, uma jovem foi presa depois de dirigir a embriagada e tentar fugir da polícia militar, sabe depois de quê? De dar um cavalo de pau, isso foi lá em Araxá. Quem tem coragem de dar um cavalo de pau na frente da polícia, Rafael? Me conta esse detalhe. Essa foi corajosa, viu, Carol? Deu um cavalo de pau, tentou fugir, achou que a polícia não ia conseguir pegá-la, mas ela se esqueceu que a polícia estava ali prontamente, não era moto dessa vez, porque na primeira vez ela estava de moto e teria feito a mesma coisa. E aí a polícia então prendeu essa jovem de 20 anos, de acordo com a polícia militar, eles faziam ali um atendimento a uma ocorrência na Avenida Wilson Borges. A polícia viu o exato momento em que a jovem olhou para a viatura e deu um cavalo de pau, tentando fugir. A polícia fez um cerco, conseguiu prender essa mulher, constatou que ela estava embriagada, ela fez o teste do atilômetro que deu positivo. No dia 9 deste mês, essa mesma jovem estava em uma moto completamente irregular, ela não quis então regularizar as infrações no local. Ou seja, quando fala em regularizar as infrações no local, é, às vezes está com o escapamento cerrado, está sem o retrovisor e a polícia dá uma chance ainda dela regularizar no local antes de ir embora, mas ela não conseguiu fazer isso. Diante dos crimes de trânsito, a condutora então ela foi presa em flagrante, caminhada para a delegacia para as providências cabíveis. Lembrando que essa mulher aí, ó, poderia provocar um acidente, hein? Dessa forma aí, hein? Ô Carol, imagina só um cavalinho de pau, não é fácil não. Poderia sim, Rafael, poderia ter sido bem pior do que isso. E eu já ia comentar que mulher ousada, né? 20 anos apenas, dando um cavalo de pau na frente da polícia, mas aí a gente analisa o histórico. Já tem passagens anteriores, estava embriagada, assumindo a direção de um veículo, ou seja, ela realmente assumiu vários riscos ali, mas foi presa, né?